Dragon's Dogma 2 é um sucesso? Hoje chegou a notícia de que o jogo bateu 2.5 milhões de cópias vendidas pelo PC, Playstation 5 e Xbox Series em 11 dias E só a critério de comparação, o primeiro jogo vendeu 1.05 milhões de unidades depois de um mês lá em 2012 Então só por esse horário a gente já imagina que sim o jogo é um sucesso Mas em comparação com os números atuais, detalhe, em comparação com o preço Porque o custo de um jogo hoje é muito mais alto que o jogo de antigamente Então gera todo esse debate, no vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre isso Enquanto vocês estão vendo alguma gameplayzinha minha aleatória de Dragon's Dogma 2 Eu adoro esse tipo de conversa, adoro a gente entender sobre mercado Adoro a gente conversar sobre lançamento, sobre o que está rolando E tanto eu gosto que eu tenho um podcast, que é o Projeto Atlas Eu, o Lucky Salamander e o Paretoni, a gente tem esse podcast O link está sempre na descrição, talvez inclusive seja uma das pautas da semana Mas eu decidi já começar logo de cara a falar aqui já que a gente está cobrindo o jogo Então a notícia é essa, são 2.5 milhões de cópias vendidas em 11 dias Ou seja, é praticamente 3 vezes o ritmo de venda do primeiro jogo É óbvio que a gente tem a base da estrutura do primeiro jogo Ponto é que os jogos estão muito caros A gente não sabe exatamente quanto custou o Dragon's Dogma 2 É uma engine própria, a gente também sabe que o jogo é o esqueleto do primeiro jogo atualizado Porém é um jogo que levou lá seus 10 anos, 11 anos para ser entregue 12 anos para ser entregue Então como que você mantém toda uma estrutura de construção de jogo há 12 anos Não quer dizer que ele está sendo produzido há 12 anos Mas a estrutura estava ali, preparada para o momento certo E talvez esse tenha sido o momento certo Eu acredito que sim, foi um bom ano E a gente vê pelo destaque que o jogo está tendo mesmo com os outros lançamentos ao redor Que é um dos maiores Eu também decidi pegar aqui alguns outros dados interessantes para a gente Para a gente mensurar Ah, detalhe, ele é o jogo mais jogado simultaneamente da Capcom Então só para vocês entenderem O pico dele foi de 228 mil jogadores ao mesmo tempo Isso há 9 dias atrás É o recordista da Capcom Nem os Resident Evil tem esse pico na Steam Sempre acaba sendo uma base muito importante para a gente na Steam Porque os dados da Steam são abertos Diferente de outras plataformas A gente não tem como ter noção Mas a gente está falando de um pico obviamente muito maior em todas as plataformas Mas o pico da Steam é 228 mil e 535 O maior da Capcom até o momento E eu decidi reunir alguns jogos Que eu achei interessante a gente fazer algumas comparações Para esse gráfico aqui Para essa brincadeira Eu vou até colocar aqui Vamos começar aqui com o Starfield Sempre usam o Starfield para isso aqui Porque o Starfield é um caso muito interessante Starfield teve um pico maior Então a gente tem 330 mil jogadores simultaneamente A gente tem aí um progresso de queda E você vê que é uma queda bem estável durante todo esse tempo Mas ele está mantendo ali entre 5 e 12 mil pessoas Faz um bom tempo aí Outro caso que eu achei interessante também Até por causa da camiseta que eu estou jogando É a do Jedi Survivor É um jogo que eu amei É um jogo com belas notas A galera de maneira geral aprova muito o Jedi Survivor Porém ele teve também alguns problemas de desempenho no lançamento O pico dele foi de 67 mil pessoas No seu lançamento E foi caindo, caindo, caindo E hoje ele se mantém aí Na média de 2 a 5 mil jogadores diariamente Certo? De pico no caso Deve ter mais jogadores De novo só usando a Steam como base E por que a gente tem que destacar sempre que é a Steam? Porque por exemplo O próprio Starfield, em uma semana ali Ele bateu 10 milhões de jogadores A maior parte da base de jogadores do Starfield Está no Xbox Afinal de contas ele é um game Que está no Game Pass Provavelmente o Dragon's Dogma também deve estar em consoles Mas não chega nem perto do Starfield Por conta do Game Pass E a gente vê que mesmo aqui na Steam Mesmo ele estando no Game Pass Ele tem um pico maior O Dragon's Dogma Como é que está o Dragon's Dogma 2? Outra coisa muito legal de mostrar para vocês O Dragon's Dogma é um sucesso absoluto Então a gente tem aí um pico muito rápido de 228 Ele dá uma quedinha E aí ele tem essas nuances Isso aqui normalmente tem a ver com preço Com condições e tudo mais O que acontece é que eu coloquei também O Dragon's Dogma Dark Horizon Ou seja, que é a versão aí É a DLC do Dragon's Dogma Mas é a versão do jogo completa Até mais elogiada do que o Dragon's Dogma 1 Então ele tem o pico dele, obviamente Lá perto do lançamento dele Não, em 2016 Na verdade é o Dark Horizon Sai depois Deixa eu ver se eu acho Um só do Dragon's Dogma Ele não é considerado Dark Horizon não é considerado DLC É uma versão melhorada Desculpem pelo erro Enfim Então o Dark Horizon Dark Horizon Ou Horizon Enfim, não importa O Dragon's Dogma Ele foi lançado Então a sua versão melhorada Em 2016 A gente não tem aqui Os gráficos de 2012 Porque não tinha ainda Nessa versão de PC Mas ele sai em 2012 Para Xbox Então a gente imagina Que ele tem aquele pico Aí vem a versão Dark Horizon melhorada Que aí lança também Para depois Playstation 4 Xbox One Então a gente vai tendo picos Aí nos seus lançamentos Mais um negócio muito doido E por que eu estou abrindo ele É porque ele tem um pico Absurdo aqui 13.372 jogadores Em março De 2024 Mano É o segundo maior pico do jogo Ele só perde para o pico de lançamento Lá em 2016 E é muito interessante A gente ver isso aqui Porque O negócio é Teve aí o bundle Da Capcom Eles até sinalizam aqui Mas o que a gente sabe O que fez o Dragon's Dogma 1 Ter esse pico de vendas É o Dragon's Dogma 2 Né mano Então olha Que maluquice Como o mercado de jogos A gente vai ver Essa adaptação Muito maluca agora Ao longo do tempo Né O que é muito interessante De perceber Em todo esse cenário Que eu mostrei Hoje os jogos São muito mais caros Né De produzir A gente tem alguns vazamentos Tem jogo que ele chega De 100 a 300 milhões De dólares Em média Né Esses jogos Os considerados Triple A De novo Você paga a equipe Por tanto tempo Você paga assets Você paga licenciamento E tudo mais E o que eu acredito E o que a gente está vendo Com o longo do tempo É que A indústria dos games Ela tentou Faturar muito dinheiro Né É uma indústria Extremamente lucrativa Mas é uma indústria Que tenta sugar muito dinheiro Dos seus produtos O mais rápido possível Né O que eu acho Que a gente está vendo Agora Um movimento Do nosso mercado Para acontecer É que as empresas Vão começar a enxergar Que seus jogos Têm que ser Rentáveis Por mais tempo Então você lançou um jogo Você vai ter um pico De jogadores Depois do tempo Você vai ter que lançar 10% de desconto 20% 30% DLC Conteúdo Videozinho Anime E tudo isso Todos esses elementos Né Então a gente pode Por exemplo Também usar o cyber Nossa Vou usar o cyberpunk Também Olha que maneira Que a gente vê O cyberpunk 2077 Né mano A gente tem então Um pico de Um milhão de jogadores Naquele lançamento Caótico dele A gente tem uma queda Vertiginosa A ponto de sempre Manter uma média Ali ó Acima de 15 mil Aí lembrando que o cyberpunk A Steam deve ser Provavelmente a principal Plataforma do jogo Ao longo de todos esses anos A gente tem no marcador A aqui O Edge Runners Né Ou seja É quando saiu O anime do jogo Mano E o anime Fez o jogo Bater um pico De 136 mil Jogadores Né Que beleza É 10% aqui do outro Mas já é maior Do que o Jedi Survivor Sempre foi E a gente tem aqui No B Que é provavelmente O update 2.0 Não é a Phantom Liberty Não tá aqui a DLC Ele tem um pico De 274 mil Ou seja É o retrabalho No jogo Dois anos depois Três anos depois Do lançamento dele Né E mano É quando o jogo Fica incrível Né Esse aqui Acho que é um dos melhores Pontos do jogo E aí De bônus Ainda vem A Phantom Liberty Que também vendeu muito bem Ganhou até DLC Do ano E tudo mais Né Então O meu ponto todo A minha reflexão toda Com isso que eu tô mostrando Pra vocês É exatamente o fato De que Acho que as empresas de games As indústrias As devs E tudo mais Vão começar A ter que colocar Nos seus planejamentos De jogos Um prazo maior Tá bom Não tem como você Esses dias recentemente Fechou um estúdio Cara Que fez aquele Marvel O joguinho da Marvel De cartas Lá Esqueci O que mais chama Marvel Dark Sun Acho que alguma coisa assim Enfim Tem esse jogo da Marvel Também saiu aquele joguinho De simulador de guerra Ali Cara Esses jogos Eles saíram E como eles venderam Muito mal Os estúdios fecharam Né Porque as empresas São as empresas Trabalhando Com orçamentos Finitos Né Limitados E planejados Até o lançamento Do jogo Se o jogo lança E ele não é um sucesso Não é um grande hit As empresas não tem dinheiro Pra se manter Na verdade até tem Né Mas eles não querem cortar A margem de lucro De quem tá acima Da sua cadeia De investidores De empresários Dos engravatados Que a gente tanto reclama Do nosso mercado Então o que eles fazem É cortar aquele estúdio Né Aquele jogo Ele acaba Sendo prejudicado No sentido de manutenção De atualizações Títulos que são abandonados Pra morrer Sendo que Um bom trabalho Ao longo de um Dois Três Quatro anos Provavelmente Provavelmente É um negócio Muito mais rentável Do que você esperar Que o jogo Se pague No day one Né E hoje Eu estando Num pedacinho Desse mercado Eu vejo O investimento Que é colocado No day one Dos jogos Mas principalmente Em marketing Que é a hora Que eu entro Um pouquinho mais Mas o quanto Que isso é esquecido Ao longo do tempo E os jogos Estão tendendo A maturar Né Acho que esse é o termo Quando a gente fala Que o negócio Vai passando tempo Ele vai ficando Mais gostoso Os jogos vão amadurecendo Os jogos vão melhorando Os jogos vão ter Atualizações de desempenho O Dragon's Dogma 2 Agora ele tá tendo Atualizações Que mano Por exemplo No começo No dia do review Eu não consegui jogar No Rogalai E agora o desempenho Dei no Rogalai Está ótimo E melhorando A cada dia Né Então as grandes Empresas de jogo Vão ter que começar A enxergar Que quando você Tem tempo pra trabalhar Pra melhorar O funcionamento Daquele jogo Testes Feedback A tendência é que os jogos Continuem evoluindo Né E pra gente que é usuário A gente não necessariamente Vai ter a melhor Experiência de um jogo No day one Provavelmente a gente Vai ter a melhor Experiência do jogo Mano Um, dois anos A gente vai pagar Mais barato A gente vai ter Experiência melhor Com esses jogos Depois de um tempo Em que eles foram Lançados Cara Então a indústria Tá tendo que se adaptar Porque a indústria De lançamento de jogo Eles tão colocando Os valores lá em cima E trabalhando sempre Um negócio que a gente Chama de FOMO Né O Fear of Missing Out Então que é a sensação Das pessoas De estarem fora De você não ter assunto Com a galera Porque você não comprou O jogo lançamento De você não ter assunto Com a galera Porque você não tá Conseguindo acompanhar As tendências de mercado Mas o que a gente Tá começando a ficar Cada vez mais claro Pro usuário E eu espero que as empresas Comecem a adaptar isso É de que o tempo Tá fazendo bem Pros jogos Hoje a empresa Vai ter que lançar Um jogo E ela vai ter que Planejar isso Por um período Mais longo Né Não adianta você pensar Que você vai ter O seu pico de jogadores Só no dia 1 Você vai ter que ter No dia 1 Ano depois 2 anos Com isso você vai ter Que trabalhar Marketing em cima do jogo Por mais tempo Você vai ter que trabalhar Produtos E você vai ter que trabalhar O jogo também Né A gente tem um exemplo aí Recentemente teve uma entrevista Da Warner Né Foi da Warner Games Que eles estavam querendo Focar A produção de conteúdos deles Em jogos Live service Né E as pessoas ficaram revoltadas E eu entendo As pessoas ficarem revoltadas Né Porque a sensação Que a gente tem Do live service É que é um jogo Que quer ficar sugando O nosso dinheiro De maneira descontrolada É muito engraçado Porque eu acho Que é o tipo De comentário Que eles se baseiam Num raciocínio correto De pô Precisamos trabalhar Esse jogo Por um, dois anos Depois de lançado Né Não é só lançar Não é só o lançamento Que importa É essa casa mais longa Porém Eles vão pelo caminho errado Que é o de microtransação Que é o de arrancar O nosso dinheiro Ao longo de um, dois anos Né Eu acho que esse não é o caminho O caminho é eles Entenderem que eles têm Um produto de arte Que pode ser atemporal Né Videu Dragon's Dogma 1 Ter bombado Porque elas jogam Os Dogma 2 Quando eles têm Um produto pronto Eles têm um produto Que é praticamente Atemporal Que as pessoas jogam Que as pessoas Aproveitam do retrô Que a comunidade Mano Lança modos Olha Skyrim Né cara Skyrim é um sucesso Até hoje Então Eu espero que Enxergando isso Que tá óbvio No mercado pra gente Que as empresas Entendam que O trabalho Que tem que ser feito Em cima de um jogo É mais longo E muito menos Muito, muito menos Agressivo A agressividade Essa sede De arrancar O nosso dinheiro A qualquer custo Isso aí Não tá Fazendo jogos Não tá deixando Nosso mercado saudável Porém Eu acho que Tá sendo muito interessante Acompanhar Esses lançamentos Esses aqui São alguns Que eu mostrei Que se mostram Ao longo do tempo Cara Eu sou uma das pessoas Que a gente Que Starfield Daqui uns 2, 3 anos Ele vai ter um boom Absurdo Seja com uma DLC Seja alguma coisa assim Eu sinto que é um projeto Que eles ainda estão ali Mexendo Arrumando Afinando Apertando parafusos Vamos ver Ao longo do tempo Que vai acontecer Mas eu quero saber A opinião de vocês O que vocês estão jogando De 3, 4 anos atrás Manda aí nos comentários Espero que vocês tenham gostado Do vídeo assim Eu gosto de bater esse papo Normalmente esses vídeos Não vão tão bem Mas eu gosto Fazer o que? Muito obrigado pelo carinho Tamo junto E algumas das cenas Das gameplays Também foram no Rogalai Coloquei aí Quando foi o Rogalai Rodando o Dragon's Dogma 2 Porque tanto com a atualização Do Rogalai Quanto com a atualização Do Dragon's Dogma O jogo está redondinho É isso Vamos se falando Beijo É nóis Tamo junto Até a próxima Tchau